Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui para resolver todas as questões de vocês. Eu não, eu simplesmente sou o cara que faz as perguntas aqui. As perguntas vocês mandam e sempre tem um advogado, uma advogada aqui que responde as perguntas de vocês. Está bem? Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões e eu já vou dizer para vocês quem é que vai participar aqui conosco. Mas as perguntas vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela, para que vocês não tenham dúvidas de como perguntar. E depois pode perguntar também em qualquer assunto, não é só o assunto do dia, é o assunto da semana toda. Lembrando que esse programa pode ser assistido ao vivo. Você clica no site da TVE e vai lá onde diz TVE ao vivo. E daí você assiste o programa ao vivo sempre. Está bem? Eu falei para vocês que hoje eu vou tratar de direito de família e sucessões. E tenho um prazer muito grande de contar aqui com o retorno da doutora Cristiana Gomes Ferreira. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Machado, uma grande alegria estar aqui e voltar, hoje estar participando aqui do programa, depois de um tempo que eu não retornei. Uma grande alegria lhe rever, rever o pessoal aqui do programa. Muito obrigado. A doutora Cristiana já faz parte dos móveis e utensílios aqui da casa, mas estava um pouco parada porque tem um menino de um ano e quantos meses? De um ano e dois meses, o Otávio. O Otávio. Então, um beijo para o Otávio lá, está bom? Bom, vamos às perguntas então. Eu vou até programar os meus óculos aqui para aparecerem um pouquinho, porque um pouquinho não, vão aparecer bastante. Fica todo o tempo aqui no meu rosto. É que eu não enxergo nada sem óculos. A doutora Cristiana Ferreira pergunta o seguinte, tem o seguinte, a segunda pergunta para responder. É da dona Cleonice, de Novo Hamburgo. Quando me divorciei de meu ex, abri mão da pensão alimentícia. Acontece que agora estou sem fonte de renda. Posso pedir aquela pensão que abri mão? Pode ou não pode, doutora? Sabe que isso é uma coisa muito comum, né? Ali no afã, às vezes, de fazer um acordo, de solucionar as questões. As mulheres, os homens, né? Geralmente as mulheres, ainda por uma questão cultural, que ficam mais tempo dedicadas ao lar, mas também acontece hoje muito o contrário. Acabam abrindo mão da pensão de alimentos. Muitas vezes ali, emocionalmente, querem, manifestam que não precisam naquele auxílio. Algumas questões aí também emocionais vêm à tona. E, infelizmente, não é bem aquilo, né? Existe uma dependência financeira. Existe, ainda que um certo grau, né? Que vai fazer, depois falta. E isso tem que ser muito bem pensado. Porque depois que se abre mão, muito dificilmente é possível reverter. Transita em julgado, como se fala, o acordo, uma decisão judicial. E, se não for, daqui a pouco até se pode rediscutir isso, mas se passar um curto período. Tá, agora já passou um ano, dois anos, daí tem que se estudar para ver quanto tempo que fez, né? Que faz esse evento, esse fato. Uma exceção é se a pessoa renuncia, mas o ex-marido, ex-mulher, continua auxiliando. Informalmente. Então, tendo comprovante desse auxílio, daí sim se pode pedir que o judiciário formalize essa pensão de alimentos. Ainda que litigiosamente. Mas se há uma ruptura, a pessoa deixa de receber esse auxílio e passa um período, infelizmente, muito dificilmente, depois esse quadro se poderá reverter. É o caso da dona Cleonice, aqui de Novo Hamburgo. Ela abriu mão da pensão alimentícia e depois ficou com dificuldade financeira. Então, daí é mais difícil, doutora. É, infelizmente sim, mas cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar. Teria que realmente se aprofundar aí nos detalhes fáticos e verificar o que é possível. Mas, de novo, né? Se passa um tempo, um período considerável, dois, três anos ou mesmo um ano, a dificuldade vem daí crescendo, tá? Tem que ter muito cuidado. Tá bom. Tomara que a senhora tenha bastante sucesso na sua tratativa de reaver essa pensão. Tem a pergunta aqui de um anônimo. Ouvi falar que existe uso capião familiar, mas não entendi bem o que isso quer dizer. Poderia me explicar o que vem a ser isso e quando acontece, doutora? Sim, a uso capião familiar, ela veio ao mundo jurídico em 2011, tá? Que passou... É novo, então? É, tem 11 anos, né? Não é muito se a gente for analisar. E a uso capião familiar dispõe o seguinte, tá? Essa lei. Que em havendo uma separação fática e um dos dois, ali do casal, abandona o lar, esse termo eu repudio, né? Porque já há muito tempo se parou de falar em abandono de lar. Mas o que a lei quer dizer? Deixou de pedir partilha ou opor a sua vontade de partilhar o imóvel ou de cobrar aluguéis por uso exclusivo. Então, passados dois anos e sendo o imóvel inferior ou no máximo de 250 metros quadrados, tá? O imóvel urbano e próprio, né? A pessoa perderia, então, o direito de buscar, então, a sua ameação sobre este bem, tá? Então, imóvel de até 250 metros quadrados, urbano, que seja do casal, né? Que tenha sido adquirido na constância do casamento e que tenha havido esse abandono material, vamos dizer assim, né? Porque daqui a pouco se essa pessoa paga pensão de alimentos para os filhos ou para a ex-esposa, paga condomínio, IPTU, daí a situação não é bem assim, tem que ter havido, de fato, essa... Vamos chamar de abandono material, abandono do lar, eu não gosto de falar dessa forma, porque é muito subjetivo e hoje a gente não fala mais nisso, embora na lei conste essa nomenclatura, né? E o abandono de lar realmente é complicado dizer, porque as pessoas, às vezes, não entendem bem, né? O abandono do lar ou... parece que a pessoa saiu fugindo de casa ou coisa parecida, né? Sim, sim, não imagina. E uma coisa importante também, tem que ser o único imóvel, tá? Essa pessoa não pode ter outro imóvel urbano ou rural. Então, se eu tenho outro imóvel, eu não posso ir lá e depois de dois anos do abandono de lar, 250 metros quadrados, pedir a... Se eu tenho outro imóvel, somente aí eu já não teria esse direito de requerer a... de ter a propriedade exclusiva desse imóvel. Tá bom. Tá? Então, resumidamente, porque é um assunto bem... é bem difícil o conceito, né? A usucapião familiar é uma forma de aquisição do imóvel pela inércia do meu ex-parceiro, da minha ex-parceira, em dois anos, né? Tendo havido esse abandono de lar, contanto que eu não tenha outro imóvel rural ou urbano. E esse imóvel tem que ser urbano. Então, é uma situação muito, assim, a gente vê muito pouco na prática, né? Ou a Maria Lúcia, que é a produtora do programa aqui, ela me fez uma pergunta e que eu realmente não ouvi direito, Maria. Só pode ser aplicado para ex-parceiros? É o que pergunto a Maria Lúcia. Parceiros... Eu acho que era uma... Sim, sim, é o usucapião familiar. Ela é entre ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro, ex-companheira, relação... Demais parentes, por exemplo, herdeiros, é muito boa essa pergunta, né? Se um dos herdeiros não pede o inventário ou não busca seus direitos, não se fala em usucapião familiar. A pergunta agora é do Pedro, que o Pedro mora lá em Gravataí. Estou passando necessidades, mas meus netos estão em uma situação financeira muito melhor que a minha. Posso pedir pensão para eles? Pergunta o Pedro, doutora. Tem que haver uma dependência, uma hipossuficiência financeira, tá? Essa pessoa, para pedir pensão para os descendentes, isso é possível, tá? Está regulamentado legalmente, mas não basta o fato de, ah, os meus herdeiros, perdão, os meus netos, os meus filhos, se eu não tenho filhos, os netos, né? Tem uma condição melhor que a minha. Isso não é justificativa. A pessoa tem que estar efetivamente hipossuficiente economicamente, não ter recursos para suprir as suas necessidades básicas, né? Alimentação, vestuário, imóvel, moradia. O fato de alguém ter uma situação financeira melhor, então, não justifica. Cada um vai viver de acordo com a sua organização financeira e patrimonial. Tem a pergunta aqui de uma anônima, que diz o seguinte. Meu companheiro de quatro anos faleceu e sou a beneficiária dele, nos documentos da empresa, inclusive, de um pequeno seguro que ele tinha. Ela está separada há mais de 20 anos, mas nada formalizado. Agora a ex dele quer receber tudo o que acabei ganhando. Ela pode fazer isso e essa pessoa está muito preocupada pelo seguinte. Ela vai ficar sem nada, doutora? Não, de forma alguma, tá? O fato de haver essa separação, ainda que a pessoa seja casada legalmente, né? Mas ela já não mora com a ex-mulher, com o ex-marido. Essa pessoa não tem direito algum, né? De partilha de bens, benefício previdenciário. Mas é um equívoco, tá? É quando não há formalização dessa união estável. Deveria essa... Quem questionou, né? Ter formalizado a união estável por escritura pública, preferencialmente. Isso facilitaria agora os trâmites. Inclusive de buscar auxílio. Mas ela pode e deve entrar com uma ação judicial, reconhecendo a união estável, ainda que pós-mortem, né? Não existindo mais esse companheiro, para que daí surtam os efeitos. Então, isso é muito importante. As pessoas tenham essa... Ainda mais quando o companheiro ou companheira é casado no papel, né? A gente fala casado no papel, casado legalmente. Não tem problema essa pessoa estar casada e ter uma união estável, contanto que ela não tenha mais... Não viva mais com o ex-marido, com a ex-mulher. E ainda mais passados 20 anos, imagina? É muito tempo, né? Falando em tempo, doutora, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem rapidinho aqui. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Olá, estamos de volta. E hoje nós estamos tratando aqui no Consumidor em Pauta de Direito de Família e Sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Cristiana Gomes Ferreira que está tratando desse assunto porque especialista ela é, sem dúvidas, aqui. Vocês já tiveram uma amostra aqui, né? Quem é mais antigo no programa já conhecia a doutora Cristiana. Agora quem está chegando agora, ela está chegando junto. Tá bom? Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail que está aí na tela. Eu já vou colocar. O nosso e-mail é simples, é fácil. E pode mandar as perguntas também para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses, dessas duas maneiras, desses dois endereços, as perguntas chegarão aqui para nós. E eu vou fazer, no caso hoje, para a doutora Cristiana Gomes Ferreira. Doutora Cristiana, tem a pergunta aqui da dona Margarida. Meu pai e a companheira dele firmaram um contrato de união estável onde ficou estabelecido que os bens que tinha antes, bem como os que fossem adquiridos após a união, ela não teria direito. Podemos ter problema depois que ele falecer com a companheira exigindo o que foi comprado durante a união estável? Tem, doutora? Sim, essa é uma possibilidade. Embora o regime seja o da separação total de bens, isso não significa que não há direito à herança. Isso é bem complicado, até para quem é da área jurídica e não trabalha com direito de família, porque é um contrassenso. Meu regime é o da separação total. Se eu me divorcio ou finalizo a união estável, dissolvo essa união estável, eu não tenho efetivamente direito à metade do patrimônio, porque o regime foi o da separação total. Claro. Então, cada um vai sair com o que é seu. Mas, se o meu marido morre, eu tenho direito, sim, de herança sobre esses bens. Então, veja só, em vida eu não tenho, mas na morte eu tenho. O que é possível fazer aí para evitar? Claro, não se pode não conceder, porque a pessoa tem direito de herança legalmente, não posso simplesmente não reconhecer esse direito. Isso não existe. Mas o que eu posso fazer é, através de um testamento, dispor que a parte disponível dos meus bens, ou seja, a metade do meu patrimônio, vai para os meus filhos. Daí, sobre a outra metade, haverá divisão com essa companheira. Outra alternativa, hoje se vem falando muito sobre isso, os tabelionatos também já têm firmado esse entendimento, embora não tenha ainda muitas, não tenha sido levado ao judiciário, para a gente ver como isso vai ser enfrentado, é a possibilidade de renúncia à concorrência sucessória, lá no momento da formalização do contrato de união estável. Então, eu posso escolher o regime da separação total ali no contrato, eleger o regime e renunciar à herança do meu parceiro, da minha parceira. Seria uma renúncia à concorrência sucessória, ou seja, se nós temos filhos, os filhos ficarão com herança, nós não iremos concorrer com os filhos, dividir com os filhos. Mas, como eu falei, esse assunto é muito sensível, não chegou ainda ao judiciário para que se possa aí ter um entendimento, saber qual o entendimento do judiciário, mas ainda que o entendimento hoje seja um, daqui a anos pode ter mudado, então, a gente, eu sugiro veementemente que sendo esse o interesse, que haja essa formalização dessa renúncia à concorrência sucessória. Mas, respondendo objetivamente, separação total de bens, não elimina o direito desta senhora a lá no futuro pleitear a parte dela na herança. Quando eu digo aqui no programa que eu gosto muito de direitos de família, porque ele apresenta, só nessa resposta que a doutora Cristiana deu aqui para a gente, quantas coisas apareceram aí que a gente acaba tratando no dia a dia, sem se dar conta, às vezes até. Só um advogado experiente como ela, um advogado experiente como ela, que vai saber dessas coisas aí. Então, a gente diz sempre que procure uma advogada de família, um advogado de família. Não custa nada, não. Se custa, custa bem pouco. Temos aqui a pergunta da dona Maria, que ela mora na cidade de Esteio. Estamos vivendo uma situação bastante complicada na minha família. Uma prima, uma prima minha, tem dois filhos, mas não tem a menor condição de cuidá-los. Tem como eu pedir a guarda dos filhos dela? Certamente, sim. Claro, tem que haver um vínculo afetivo com essas crianças, não basta um parente que não tenha qualquer tipo de relacionamento, pedir a guarda e subitamente essas crianças vão morar com essa pessoa. Mas tendo um vínculo e não havendo condições, o que seria condições também? A pessoa é negligente, não é não ter condição financeira. Isso é muito importante. é não ter aquela aptidão para cuidar dos filhos. E fatos graves devem ser demonstrados. Mas é possível, inclusive um avô ou uma avó podem ter a guarda dos netos, não adotá-los, mas podem sim exercer a guarda. Então, a resposta é sim. Está vendo? Quando a gente acha que não, a resposta é sim. Quando a gente acha que é sim, a resposta é não. Esse é o direito de família maravilhoso. Temos aqui um anônimo. Diz assim, a companheira de meu pai não contribuiu em nada para a compra do apartamento onde eles moravam. Ela faleceu e agora, aliás, ele faleceu e agora ela quer metade do imóvel, pois diz que foi comprado quando já viviam juntos. Ela tem esse direito? Pergunta essa pessoa anônima. Não deu um centavo sequer para a compra do apartamento e tinha uma união estável com separação de bens. E aí, doutora Cristiane? Veja só, essa pergunta, ela é semelhante, outra forma de... A redação dela, a forma de pergunta foi diferente, mas é a mesma situação. Vejam como isso é comum. A separação total, e ela não pode pedir? Sim, ela pode pedir a sua parte na herança. De fato, o regime da separação total dá uma conotação de que é separação total, mas não é total, porque lá no divórcio, na dissolução de união estável, realmente não haverá direito algum patrimonial, mas na morte vem essa possibilidade, sim, essa realidade que é a herança do ex-companheiro ou da ex-companheira. A dona Gilda, ela mora aqui em Porto Alegre, a nossa vizinha aqui. Nem tanto, né? Porque às vezes ela pode morar muito longe da minha casa, da casa da doutora Cristiane, e a gente acaba tratando de vizinhança por isso. Estou me separando de meu marido, diz a dona Gilda, e quero que a pensão alimentícia seja descontada no contra-cheque dele. Será só preciso chegar na empresa dele e fazer esse pedido? Que caminho devo seguir? Pergunta a dona Gilda. Dona Gilda, na verdade, não é tão simples assim. Teria que entrar com uma ação judicial, comprovar dependência financeira, que seja, então, estabelecida essa pensão pelo juiz, e o judiciário vai expedir um ofício, uma ordem lá para a empresa, para que desconte em folha a pensão de alimentos da senhora Gilda e deposite na conta bancária dela. Então, tem esse caminho, tem que judicializar. Se não há acordo, tem que judicializar. Se o casal está de acordo e não tem filhos menores, pode ser feito isso em tabelionato, sem qualquer problema. Eu tenho aqui a pergunta de um anônimo, que eu tenho a impressão que ela será muito bem esclarecida pela doutora Sena, como até agora todas. Tenho uma união estável com minha companheira há algum tempo, mas agora quero ir ao cartório registrar isso. Posso colocar no registro a data do início do relacionamento ou só pode ser a data de quando eu comparecer ao cartório? Pode, deve-se a data de início do relacionamento. Agora, o regime de bens que for eleito, se for da separação total, ele não vai retroagir, vai ser dali para frente. Ou seja, aquele patrimônio que já foi adquirido é metade de cada um. Porque no silêncio, o regime é da comunhão parcial de bens. A gente pode dizer, estamos juntos desde 2010, mas nesse período de 2010 a 2022, que a gente não formalizou, o regime é o da comunhão parcial de bens. Agora, de 2022 ao resto das nossas vidas, o regime é a separação total de bens. Então, de novo, o regime não retroage, mas é indispensável que conste o termo inicial da união. Está vendo? Só o direito de família, tem isso aí, nos reserva surpresas, de vez em quando, agradável e outras vezes não, mas é o direito de família e sucessões. A dona Jaqueline, ela diz o seguinte, meu ex-marido paga um percentual de salário que recebe para a nossa filha como pensão alimentícia. A decisão do valor foi feita em comum acordo na presença de um juiz. Só que agora descobri que o ex está ganhando bem mais e que a minha filha recebe não cobre todas as necessidades dela. Posso pedir um aumento desse percentual? Terá que ser feito também com a presença de um juiz? Sim, deve ser feito com a presença de um juiz. É possível, é muito comum isso, de entrar com uma ação judicial para aumentar o valor da pensão quando existe um aumento nas possibilidades de quem paga, isso tem que ser comprovado, ou um aumento nas necessidades de quem recebe a pensão. E é muito importante, como eu disse, comprovar, e mesmo assim, o alimentante. Se ele comprovar que ele perdeu, que a remuneração baixou, que ele está desempregado, é possível, ainda que provisoriamente, pedir a redução da pensão de alimentos. Então, a pensão de alimentos, ela dificilmente não vai sofrer um aumento, uma redução ao longo de anos, porque muito vai acontecer na vida, tanto de quem paga, quanto de quem recebe. Então, isso é muito importante, sim, deixar claro que existe, o nome da ação é revisional de alimentos. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Hoje, eu tive um prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Cristiana Gomes Ferreira, que tratou desse assunto maravilhoso, que é o direito de família e sucessões. Lembrando a todos vocês que nessa semana eu estaria de volta aqui. Vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. Tchau, 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 tchau Obrigado.